Música Os olhos dizem muitas coisas Até os meus secretos Fiz caro que eu tava te curado, mas eu me enganei Vou te confessar, abri meu coração Fiz caro que eu tava te curado, mas eu me enganei É um minuto, gostoso de trabalhar, eu me enganei Fiz caro que eu vou te rolar Fiz caro que eu vou te rezar Fiz caro que eu fui você É um seu rei Óh Jó uma primeira farda rogros soltando o som muito mais distrito e nas em cima Eu não posso te conversar, mas tem o meu coração Dizer o cantar brisa sem você, é ilusão Eu posso te chamar um pouco eu te amo Eu não sou o cantorfinho para isso sem você Eu quero te ouvir pra ti Eu não posso te ouvir pra gente Que o meu coração eu te amo Eu não posso teias, eu não faço teias É o que eu quero te dar 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 Eu quero te dar Eu quero te dar pra viver Eu não consigo ver me cantar Nós sobre o nosso lado está estreito Lúmeras e estrelas Nós sobre o nosso lado está estreito Lúmeras e estrelas Lúmeras e estrelas